Para ficarmos a conhecer um pouco mais deste projeto, vamos em direto até Santa Maria. Eduardo Soares é do Clube Motard de Santa Maria, é o nosso convidado. Olá, boa noite. Isto não é apenas um passeio de mota, pois não? Não, claro que não. Isto é um projeto que já vem em mente do nosso clube há muito tempo. Então é essencialmente uma concentração motar. Claro que essa concentração motar é feita de motares para motares, mas vamos abrir as portas ao público em geral. E é para convidados de outras ilhas também? Também. Não só para os nossos motares locais, mas sim para todos os motares a nível regional e, se possível, continente. É uma oportunidade para dar a conhecer a beleza da ilha. Claro que sim. Não só estamos a pensar em, também temos já incluído no nosso programa, mostrar com passeios pedestres e outros passeios à volta da ilha a nível marítimo ou turístico. É claro que sim. A nossa ideia também é levar a nossa ilha, junto com essas pessoas que nos vão visitar, nessa altura, de 9 a 12 de junho deste correntão. E vai haver boa comida também, presumo eu, caldo de nabos, aposto? Não, por acaso não. Não vai ter caldo de nabos, mas vamos ter as tradicionais sopas de Espírito Santo. Naquela altura, em junho. Mas o nosso clube temos um dinamismo completamente diferente dessas ideias que as pessoas têm, o que são os motares. Por isso temos muitos eventos de cariços sociais, aqui também, que constam no nosso plano de atividades. E este, a gente faz sempre cumprir a rigor essas situações. O que é que é o espírito motarde? Quando se entranha, depois já não se consegue libertar? É claro. Normalmente, quando se anda de mota, sente-se uma liberdade diferente. E ao andar de mota, por sentir essa liberdade, é uma vontade de leveza que nós sentimos. É difícil largar, novamente. Quem anda protegido, por vezes, tem que gastar algum valor. Em capacetes, casacos, botas, calças. Isso são as coisas essenciais para se poder andar de moto. É um desporto para homens? Ou isto também é mais um mito dos filmes? Não, isso é mais um mito dos filmes. Tanto é que cada vez se vê mais mulheres andar de moto. Acompanhar quando fazemos os nossos passeios, as nossas saídas, volta à ilha, saída da ilha, quando vamos para outros locais em que vamos visitar. É claro que nunca vamos com a ideia de desporto em si, mas sim lazer, passear. No princípio, a nossa ligação Skype não estava muito boa, agora está. Que sítios é que vão ser tocados por este Aizores de Motofest, assim, muito rapidamente? Vai ser tocado o museu, por exemplo, dar a conhecer as nossas culturas, os passeios pedestres. Essencialmente são essas partes que a gente tem em mente para fazer e que entram no nosso programa. É claro que em si também temos um programa vasto, como todas as concentrações, desde a música, os DJs, os freestyles, os shows de dança, que por vezes é o show de dança em si, e temos também o Bike Wash, que é uma novidade para a nossa ilha e que também queremos partilhar isso com as pessoas todas, não só com os motares, mas com toda a gente que nos vai visitar por esta altura. Eduardo Soares, muito obrigado. Obrigado por esta participação no acorres.rtp.pt. Fiquei o convite para quem quiser ir a Santa Maria em junho, conhecer os recados.